Olá a todos! Sejam bem-vindos ao Natural! Aqui nós priorizamos a informação, por isso todos os dias temos novidades quentinhas para você! Para não ficar de fora, convidamos você para se inscrever no nosso canal e divulgar nossos vídeos nas suas redes sociais, assim seus amigos também terão acesso ao nosso conteúdo! Te juro, depois de saber isso, você vai querer comer mandioca todos os dias! A mandioca é um dos alimentos mais consumidos do Brasil! Apesar de ser um alimento tão conhecido em muitas partes do mundo, suas propriedades e benefícios para a saúde ainda não estão amplamente difundidos! Que benefícios podemos obter consumindo mandioca? A mandioca é um tubérculo rico em ámido, é uma raiz comestível, muito desejável pelo seu delicioso sabor, é semelhante a batatas e inhames, é rico em carboidrato, são componentes que dão ao corpo até 80% de energia! A raiz da mandioca é onde estão as maiores concentrações de nutrientes, ela serve para ser cozida, frita e ensopada, e pode ser servida em uma grande variedade de prato! A mandioca tem um sabor leve, que é a batata e também uma consistência mais mole, mas pode ser usada como substituta em qualquer prato onde costumeiramente se usaria a batata! Veja agora as propriedades nutricionais da mandioca! Rico em potássio! O potássio conduz eletricidade pelo nosso corpo e age como regulador dos estímulos elétricos do coração! Além disso, o potássio também auxilia na transformação do carboidrato em glicose, na reconstrução dos músculos e na síntese de proteína! É rico em fibras! Fibras reduzem o volume de calorias consumidas porque nos fazem sentir saciados mais rapidamente! Elas também regulam os movimentos intestinais! Fonte de vitamina C! A vitamina C é um antioxidante natural que protege o organismo contra os radicais livres, responsáveis pela aceleração do envelhecimento, contra o aumento de doenças do coração e incidência de câncer! Além do mais, a vitamina C também auxilia na produção de colágeno, essencial para a saúde da pele, dos tendões e dos vasos sanguíneos! A vitamina C tem importante papel em determinados benefícios da mandioca! Rica em folato! O folato pertence à família da vitamina B e entre as suas funções estão o suporte ao sistema imunológico, as funções cerebrais e a quebra de carboidrato no organismo! O auxilio no controle do estresse e ajuda na manutenção da saúde da pele, dos cabelos e do pulmão! Mas afinal, você sabe para que serve a mandioca? 1. Ação anti-inflamatória, como artrite 2. Ação antioxidante 3. Fonte saudável de carboidrato para diabéticos 4. Protege a pele contra os raios ultravioletos do sol 5. Altamente energética 6. Ideal para dietas sem glúte 7. Atua na construção de massas ósseas e novos tecidos 8. Benéfica para o coração 9. Ajuda a perder peso 10. Saudável para grávidas 10. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, não esqueça de deixar um joinha, compartilhar nas suas redes sociais e também de se inscrever no canal. Ativa as notificações para receber um vídeo nosso todas as manhãs. 10. Ajuda a perder peso